Vamos falar de um BL fofo e sensível, perfeito para quem gostou de Heartstopper, Game Boys e Young Royals? Então pega essa pipoca e vem comigo! Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de My Only 12%, acho que é assim que fala. Esse é um BL que estreou nessa sexta-feira e eu preciso muito falar com vocês, porque esse BL, gente, ele tem tudo pra quem gostou dessas obras que eu falei no início do vídeo. Heartstopper, Young Royals, Game Boys, porque ele é sensível, ele é fofo e traz uma premissa muito legal aí pra quem gosta desses estilos de séries. Então hoje eu trago aqui pra vocês o review do primeiro episódio e se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu faço o review dos outros episódios aqui pra vocês, tá bom? Mas antes da gente começar, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado que lançaram vídeo novo aqui no canal e se você quiser saber onde assistir esse BL, entre no nosso canal Telegram, porque por lá eu falo onde você pode assistir os melhores BLs do momento. Vai lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vem comigo porque eu tenho muita coisa pra falar sobre esse episódio. Bom, esse BL, ele se baseia em uma estatística, que eu não sei se essa estatística é real, mas a estatística que eles apresentam pra gente é a seguinte, que a gente tem uma probabilidade de 12% de que a pessoa que a gente ama nos amar de volta. Essa é a premissa principal desse BL, é muito importante que você saiba disso. Então a gente começa o BL sendo apresentado para Io, um garoto que ele é todo certinho, segue as regras, ele é muito dedicado em tudo que ele faz, ele é um aluno inteligente, ele faz o dever de casa, vai pra escola, usa o uniforme e tudo certinho. Ele é aquele garoto que segue todas as regras muito certinho e nunca sai fora das coisas que não são certas, sabe? Ele nunca toma nenhuma atitude precipitada que seja uma atitude rebelde, ele é super certinho mesmo. E o Ei, ele mora do lado de um garoto chamado Cake, eles cresceram juntos, eles são vizinhos, as mães deles são amigas, então isso facilitou aí que eles tivessem esse vínculo fraterno desde crianças. E eles são muito amigos até hoje, eles são muito companheiros, eles são muito assim, apegados um no outro. Tanto que o Ei, todos os dias, ele vai lá na casa de Cake e o acorda pra ele ir pra escola, pra eles não chegarem atrasados. Mas o Cake, ele é totalmente diferente do Ei, eles têm personalidades totalmente diferentes. Enquanto o Ei, ele é uma pessoa totalmente assim, certinha, o Cake, ele já é caótico. Ele já faz as coisas que ele quiser, ele é bem rebelde na escola, ele não estuda, copia o dever do Ei. Então ele já é uma pessoa totalmente diferente, ele é o oposto dele. E eles, na escola, eles não são tão próximos quando eles são em casa. Na escola, o Ei, ele só tem dois amigos. Enquanto o Cake, ele tem vários amigos, ele conversa com todo mundo na escola. E eles não conversam na escola, porque rolou uma situação lá no passado, onde o Ei, ele sofreu um episódio de bullying. E isso fez com que o Cake, ele partisse pra cima das pessoas que estavam fazendo bullying com o Ei. Então ele não quer que isso aconteça de novo. Então ele não fica perto dele, pra ele não sofrer bullying. E isso também fez com que ele se tornasse uma pessoa mais introvertida. Onde ele não quer fazer amizades, onde ele não quer conhecer pessoas novas. Então ele só tem esses dois amigos dele. E é isso, ele não quer conhecer mais ninguém. São só essas pessoas na vida dele e mais ninguém. Aí certo dia, o Ei, ele volta pra casa e ele encontra a mãe dele. E a mãe dele fala pra ele que ela tá indo visitar a avó dele. Porque a avó dele, ela tá meio doente. E ela vai passando na casa da avó dele uns dois, três dias. Enquanto isso, ele vai ficar na casa de Cake. Ele vai ficar lá junto com o Cake, dormindo na mesma casa que ele. E ele fica tipo, poxa mãe, eu queria ficar contigo. Quando meu avô chegar em casa, não vai ter ninguém pra me dar um bom dia, uma boa tarde, não sei, whatever. Então ele fica meio tristinho, mas ele vai pra casa de Cake. Ele fica feliz do mesmo jeito, porque ele vai pra casa do amigo dele. E gente, é tão fofo como não rola um constrangimento quando ele tá na casa do Cake. Porque eles dormem na mesma cama, eles fazem cosquinha um no outro. E não rola nenhum constrangimento, ninguém desconfia de nada, ninguém fala nada. Porque tem muita gente que é preconceituosa, que não pode ver dois meninos se abraçando. Que já abre os braços e já começa a gritar, né? Mas não, aqui é tudo normal, todo mundo age super naturalmente. As mães deles amam a relação que os dois têm. Então é super fofo e eu amei que não tem nenhum constrangimento. E basicamente, esse é o primeiro episódio. A gente é apresentado os personagens, conhecemos as personalidades dele, as fragilidades. E assim finaliza o episódio. Porém, antes de finalizar, a gente tem o Cake. Ele querendo que o Ei faz amizades. Porque ele acha que o Ei não tem amizade, ele só tem dois amigos e ele. O Ei até fala, eu tenho minha mãe, tenho meus irmãos. E o Cake até fala pra ele, esses não são seus amigos, meu querido. Esses aí são sua família, então vai fazer amigos, vai entrar para o clube da escola. E aí o Ei, ele até cogita entrar para o clube da biblioteca da escola, porque ele gosta de mais calma. Então o episódio termina nisso, no Ei, ele pensando em entrar para algum clube, para ele fazer novas amizades. E o Cake continua com as amizades dele. E o que eu tenho a dizer desse episódio, é que eu amei, eu adorei esse episódio. Eu achei ele muito fofo. Amei como é desenvolvido os personagens, amei a relação deles um com o outro. Amei o roteiro, amei a fotografia. Eu achei muito bonitinho, muito bonitinho mesmo este BL. Porém, eu falei que este é um BL feliz, né? Mas quando eu fui ler a premissa do BL, eu fiquei meio assustado. Porque eu vou ler aqui para vocês a sinopse dele, porque eu li a sinopse depois que eu assisti o BL. E aí eu fiquei com um pouco de medo, porque eu acho que a gente vai sofrer. Mas até agora, eu estou achando muito fofo. E eu estou confiante nessas minhas primeiras impressões de que ele não seja tão sofrimento quanto está na sinopse. Vou ler para vocês agora. A sinopse diz a seguinte, 12% é a probabilidade de que a pessoa que a amamos nos ame de volta. Cake e Seawil são próximos, apesar de suas personalidades diferentes. Cake vai para o exterior e quando volta, descobre que Seawil mudou. Muitas pessoas gostam e se aproximam de Seawil. E isso faz com que Cake fique com ciúmes. Cake começa a questionar seus sentimentos por Seawil. Além do problema de relacionamento, Seawil também enfrenta um problema familiar. A mãe de Seawil está ficando doente e mais tarde ele descobre que ela tem câncer. Quando foi exposta ao fumo passivo de seu marido. Seawil guarda um rancor de seu pai por esse motivo. No entanto, Cake está sempre ao seu lado e passa todos os obstáculos juntos. Seawil percebe que Cake é mais da metade da sua vida. Mas na verdade, ele é toda a sua vida. Então gente, a gente tem aí uma história que ela vai perpetuar em alguns traumas que a gente vai ter aí. A gente vai ter que a mãe do Seawil, ela vai ter câncer. A gente vai ter o Cake se apaixonando pelo Seawil. Depois que o Ei, ele acaba se tornando uma pessoa mais popular. Ele acaba criando outras amizades. O Cake, ele vai ficar com um pouco de ciúme. Porque ele vai para o exterior. Depois ele volta, depois de um tempo. E ele vai ver que o cara já é mais popular na escola. Talvez ele pode ter até uma namorada, um namorado, não sei. Então, tudo vai vir aí pra gente sofrer no BL. Mas eu acho que esse episódio foi um episódio tão bonito, tão sensível. Que eu não acredito que talvez seja tão pesado assim. Então eu tô botando fé que eu não vou sofrer. Eu sei que eu tô me enganando. Eu tô me enganando com essas minhas teorias. Mas eu acho que a gente não vai sofrer. A trilha sonora é bonitinha, é muito fofinha. Eu amei a atmosfera do BL. Então eu acredito que a gente não vai sofrer. E espero que isso perpetue aí nos próximos episódios. Então é isso. Esse foi o review de hoje. Eu acho que esse BL tem muito pra entregar. Ele tem muito pra nos mostrar ainda. E eu vou continuar assistindo os episódios. E se vocês quiserem, eu faço mais reviews aqui pra vocês dos outros episódios deste BL. Ele terá 15 episódios. Cada episódio tem 50 minutos, mais ou menos. Então vale muito a pena assistir, porque eu amei. E se você gosta dessas coisas que eu falei. Heartstopper, Young Royals, Game Boys. Principalmente Young Royals, que sempre faz a gente sofrer. Eu acho que você vai gostar desse BL. Beleza? Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ativar esse link de notificações pra vocês serem notificados que lançaram vídeo novo aqui no canal. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho